Loki, estira a mesa! Pula todo mundo! Uuuuui! Aeeeee! 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 Loki! Atrás de você, Loki! Ela tem um bração! Mas ela não tem braço! Gente! Olha quem tá ali! É o Lata Velha! Vocês viram o monstro Lata Velha? Viram? Sim! É o monstro Lata Velha! Não, Loki! É o monstro do poeiro! Ah, ah! Atacou a luz! Ah, Lata Velha! Ai, tá tudo acabado! Mas aqui, Lata Velha! Tá muito escuro! Ele subiu pela parede! Oi, vocês viram? Todo mundo viu? Todo mundo viu? Todo mundo viu? Eu vi! Eu vi! Vamos atrás dele pra gente ver ele de novo? Vamos atrás dele? Vamos! Vamos, todo mundo? Vamos! É aqui na porta! Eu quero ver ele de novo! Ele é o monstro Lata Velha, né? Por aqui! É! Ah! Tem uma alavanca! Pega o gerador! Eu quero pegar o Lata Velha! Vai rápido! Todo mundo! Vamos ver o Lata Velha! Eu quero ver o Lata Velha! Ai! Ai, que susto! Caiu! Oh! Olha onde a gente tá! O Lata Velha vai vir pegar! Ai, eu não gostei dessa música, não! Todo mundo tá aqui pertinho de mim, tá? Vamos esperar! Vem, pegando! Vem, amandinha! Vem! Vem, todo mundo! Eu cheguei também! Ó! Corre! Tá falando pra correr! Corre! Corre! Corre do quê? Corre! Lata Velha! Ah! Ah! O inimigo! O Lata Velha apareceu! Ele é todo mundo! Flores! Ele é o monstro do bueiro! Ele é o monstro do bueiro, Nath? Ah! Pra mim é o monstro do bueiro! Não é uma Lata Velha! Então ele é o monstro Lata Velha que mora no bueiro! É! Ele mora no bueiro! Por isso o nome é o monstro do bueiro! Será que a gente vai ver o monstro do bueiro de novo? Eu quero ver! Eu acho que vai! Vamos ver o monstro do bueiro de novo! Ele tá fugindo! Temos que ir atrás dele! Ele tá correndo porque ele tá com medo, né? A gente não machuca! A gente nem morde! Eu não mordo, não! Porque quem morde é cachorro e coelho! E eu não sou cachorro e não sou coelho! Ai! A Nath é coelho! Ela tem um rabinho de coelho! Você é um gatinho! Você pode arranhar! A Nath é elefanta! Elefanta! Olha! A Sofia é um gatinho que pode arranhar! A mandinha é o sapo que pode engolir! Desde quando o sapo engole, Nath! O sapo nem consegue abrir a boca! Engole nada não! Engole sim! O sapo só engole a mosca! O sapo nem consegue abrir a boca pra comer! Ele só come com a língua! Mas ele engole mosquinhas! Então ele pode engolir o monstro do bueiro! Eu comprei um jetpack! Ai! Perdi mesmo com o jetpack! Espera eu! Eu quero ser o monstro do bueiro! Agora! Sabe! 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 Cadê o monstro do bueiro? Olha! Esse aqui fora! Vem cá! Ele tá aí fora? Ele tá aí fora, tá? Sim! Esse aqui fora! Ele tá aí fora! Cadê? Cadê? Ai! Eu quero ver! Vem! Vem! Venha! Vem logo! Para de me deixar nervoso! Vem logo! Vem logo! Ai! Você vai embora! Cadê ele? Cadê? Aqui! Cadê você? Ah! 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 Atrás de você é loco! Ah! Ele me pegou! Ah! Ah! Ele me pegou! Pegou todo mundo mesmo! Você é! Ele é um lata velha do cabeção, cabeção! Ele foi embora! Olha! Ele foi embora! Ele tem uma cabeça redonda! Parece um boi! Vocês viram? Ele foi embora de novo! Cadê ele? Cadê? Ele foi embora já! Ele se ouviu! Mostra o boi! Ele foi embora! É porque ele parece um boi! É porque ele parece um boi! Eu não conheço que é bravo! Olha a ponte! Tem uma ponte aqui! Cuidado! A ponte que é bravo! Eu caí! Será que a gente vai ver o monstro lata velha do boeiro cabeça de boi! Tem cabeça de boi! Ele não tem cabeça de boi, Lopes! Ele tem cabeça de boi! Não tem não! Ai! Ele é sabe o quê? O que ele é? O que ele é? Boi! É um bois! Bois! Bois? É monstro misturado com boi! Um bois! Eu tô ficando toda hora eletrocutada aqui! Puxa a alavanca! Tem que puxar todas as alavancas pra gente abrir a torta! Ah! Mas é torta com P de porta! E se não puxar a alavanca não importa! Boca torta! Não! Torta não! Torta sim! Não! Boca torta! Não! Boca torta não! Boca torta! Boca torta! Boca torta! Não! Eu gosto de torta, Nati! Eu gosto de torta! Torta de limão! Hum! Não! Mas é torta a alavanca dele! Loki, estira a alavanca! Pula todo mundo! Ai! Ai! Ui! Ah! Será que o monstro boca torta? Boca torta de porta! muita e porta, não importa! A porta vai aparecer! Ele deve estar escondido pra pegar a gente! Ah! 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 Passou ali! Todo mundo viu? O que é isso? Eu vi! Todo mundo viu? Todo mundo viu? Eu vi! Eu fiquei com medo! Eu fiquei! Ele pareceu um bicho corrido, né? Eu fiquei com medo. Cadê o monstro enferrujado? Lá tá velha. Ai! Por que vocês não avisaram que o carro tava caindo? Olha o que eu sei fazer. O que é? Um jetpack. Eu tenho um jetpack. Não sabe usar o jetpack. Não sabe usar o jetpack. Viu? Consegui. Parece uma monstro dando defeito. Nath, você tem um elefante? Um elefante? Agora eu tenho. Ah, cuida do elefantinho, porque eu acho que o monstrinho vai... Vocês viram? Apareceu um monstinho branquinho. De novo. É, apareceu. Será que ele é um amigo do monstro de lata velha? Acho que sim. Parece mais uma assombração. Parece uma assombração, né? Uma assombração. Agora a gente tá no mundo da assombração. Ô gente, você sabe por que que a sombra tinha um braço grande? Por quê? Porque é som-bra-ção. Ah! Era som-bra-ção, eu acho. Isso não fez sentido. Cague, fez sentido, Nath. Não, fez sentido, não. Fez sentido, gente? A assombração tinha um braço grande, por quê? Porque era som-bra-ção. Não, seria então só um bra-ção. Isso não seria graça. Não, mas e se ela tiver dois bra-ção? Aí seria só dois bra-ção. E se eu quiser chamar de dois bra-ção? Eu vou chamar de dois bra-ção. Aí você quer chamar de dois bra-ção. Aí, saiu. Pá, 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 pá. A gente vai... Ah! 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 É só um bra-ção! Mas ela não tem bra-ço! Tem sim. Então é essa cara. E tu qual o nome? É um cara-bra-ção. Uma cara que tem um bra-ção. Né? Mas ele não tem um bra-ço. É, gente, é uma cara que tem um bra-ção e tá amarrada no coração. Será que a gente vai ter que colocar fogo na assombração? É um fósforo. Acho que sim. Ó. Peguei. Peguei o tanto de gasolina. Peguei uma gasolininha. Ó. Tem que pegar mais gasolininha. Cadê a outra gasolininha? Tem gasolininha aqui? Tem? Tem. Deve ter espalhado. Precisa só de uma, Lokes. Só de uma. Tem que pegar um fósforo. Olha aqui. Cadê o fósforo, Sofia? Cadê? Cadê o fósforo? Cadê você? Aqui. Cadê o fósforo? Vem cá. A Sofia vai mostrar onde tá o fósforo. Porque tem que colocar... Tá ali na caixinha. Ah, tá na caixinha? Ah, caixinha. Peguei. Pega. Aí já tem que colocar fogo dos três corações. Cadê o fósforo? Sumiu. Tá na tua mão, ué. Tá, então agora tem que vir no coração. No coração. Aqui, ó. Vou colocar. Não pegou fogo, não! Pegou fogo, sim. Então você não pegou a gasolina. Pegou! Pegou! Ele tem três corações, né? Três corações. Tem que colocar fogo nesse. Ele tem três corações. E agora a gente vai fazer... Um. Dois. Agora tá faltando mais um. Mais... É, que é aquele ali de cima. Ele tá lá em cima. E o que que vai acontecer com a cara de sombração que tem, não tem bração? Então... Pá, 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 pá. Ela tá sumindo. Olha, um portal. Ela borou! Pá! Não existe mais! Acordamos! Eu acho que nós... Escapamos! Aêêê! É, super! Super! Transcrição e Legendas Pedro Negri